3 deixa eu ver se eu acho aí os primeiros E aí galera Professores Barros Seu professor De legislação extravagante Conhecimentos específicos Para a polícia municipal Do Eusébio, cara Vou focar muito nisso com vocês, tá Focar muito Tem uma galera do interior aí Que fez o pedido Professor, professor A gente precisa fazer esse concurso A gente precisa fazer Dá uma força para a gente aí e tal E aí atendendo a vários pedidos Da galera De vocês Resolvi aí fazer lives específicas Mas obviamente, tá Também serve para outros concursos Vou tentar focar aqui Óbvio, o mais Mais próximo possível Da polícia municipal Do Eusébio, tá Deixa eu ver quem está online Deixa eu ver aqui Vaneide Sempre com a gente Leandro Helena Renata Marcelo Show de bola Show de bola Feliz demais com vocês aqui Tá Galera, é o seguinte Vamos lá Qual é o assunto Que eu vou falar Hoje Estatuto Do desarmamento Especificamente Sobre a parte Administrativa O teu concurso Da tua banca Da Consupan Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Na maioria dos casos Ela cobra A literalidade Do dispositivo Legal Que é isso, professor Letra De lei Ou seja Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Enfim, galera A banca é assim Ctrl C Ctrl V Simples A parte Administrativa Do estatuto Ela é bem Ela é bem Chata Acordo contigo Ela é bem Desorganizada Só que se você Conhece a minha Didática Eu tento aqui Pegar os artigos Em comum E constar E falar Em uma informação só Porque fica fácil Obviamente Para eu chegar A esse nível De didática Onde eu pego Vários pontos Esparços Da lei E trato Em um único tópico Para você entender Demorou Demorou Do aula De leis extravagantes Há quase Um ano e meio Dois anos O meu foco Nos últimos anos Foi nisso Abandonei um pouco O penal Abandonei um pouco O processo penal Direito constitucional Para mergulhar Nisso aqui Porque de fato Professor de extravagante O cara tem que ser Focado nas leis Porque são muitas legislações Muitas A gente vê Lei de drogas Que tem 70 artigos A gente vê Estatuto do desarmamento Que tem 37 artigos A gente vê LEP Eu dou LEP Mais de 200 artigos Da LEP A gente vê o ECA A gente vê Lei Maria da Penha Muita legislação Então durante algum tempo Eu decidi Focar De fato Em legislação extravagante E obviamente Com a ajuda de vocês E obviamente Com o nosso esforço Nosso empenho Eu consegui Ter uma certa Ser Referência aqui Pelo menos no estado do Ceará Com relação A legislação extravagante E isso obviamente Eu devo a vocês Que estão sempre comigo Estão sempre me acompanhando Nas aulas Isso é importante Importante porque Isso me motiva Me motiva Cada vez mais Me especializar nisso Inclusive um dia desse Recentemente Mais ou menos um mês Eu fiz uma pesquisa rápida No Google Botei assim Professor Legislação extravagante Apareceu a minha foto Os meus vídeos De primeira E isso é muito bom Para mim Isso é muito importante Eu fico muito feliz Porque de fato Isso é um fruto De um trabalho Que nós dois Você aluno Eu aqui Vem com os cursos Nós viemos fazendo E com certeza A gente Está colhendo agora Nós estamos colhendo agora Esses frutos Então Foco na aula Eu vou comentar Eu vou comentar A parte administrativa Aquilo que realmente Eu acredito Que vai cair na sua prova E de forma organizada Não sei quanto tempo Essa live dura Pode ser meia hora Pode ser uma hora Eu só vou sair daqui Quando eu esgotar Os tópicos Que eu me propus A falar O que eu quero de você Eu quero que você tenha A lei Perto de você Não adianta de nada Você estar aqui comigo Sem a lei Eu estou aqui Com o meu vadimeco Eu estou aqui Com o meu vadimeco Já organizei os artigos aqui E eu vou ler Para você E te explicar Isso Agora É preciso que você tenha A lei Seca Sem comentário nenhum Perto de você Professor Como é que eu faço Para ter essa lei Vai no Google Cara É fácil É fácil É simples Vai no Google Digita Estatuto Do Desarmamento O primeiro site Que sai Sempre É o do governo Do estado Sempre é o do plano alto Sempre Então Pega Aquela lei Contra o C Contra o V Manda imprimir Alguém Baixa por teu celular Mas é importante Que você tenha Contigo aí Contigo aí A legislação Tá Vamos lá A parte administrativa Do estatuto Do desarmamento Ela vai do artigo 1º Até o artigo 11º O teu estatuto Do desarmamento Ele tem três partes Ele tem três partes A parte administrativa Vai anotando A parte administrativa Que vai do 1º Ao 11º A parte criminal Que vai do 12º Até o 21º Do 12º Até o 21º E as disposições E as disposições gerais Que vai do 22º Ao 37º São três partes Não tem mais isso Hoje as bancas Cobram as três partes Hoje as bancas Cobram as três partes Não tem mais essa O que mais cai Antigamente tinha isso Eu parei esses dias Para fazer uma análise Das questões Que ocorreram De leis extravagantes Em 2019 Muitas delas Muitas delas Foram referentes A parte administrativa Vamos lá Começando Pelo tópico 1 Anota no teu caderno Tópico 1 SINARM Cara Cai sim Competência do SINARM Cai sim Eu vou te explicar De forma lógica Como é que funciona isso O artigo 1º Da lei diz O SINARM Sistema Nacional De Armas Instituído No âmbito Do Ministério da Justiça No âmbito Da Polícia Federal Tem circunscrição Em todo o território Nacional Ou seja A sua abrangência A sua competência As suas atribuições Referem-se A todo o território Brasileiro Todo o território Brasileiro O artigo 2º Ele vai tratar Das competências Do SINARM Eu sempre falo isso Em sala Que as competências Do SINARM Aliás Que o SINARM Ele cuida basicamente Do controle De armas Nota isso É importante O SINARM Cuida Ele é responsável Pelo controle De armas Repito O SINARM É responsável É responsável Pelo controle De armas O SINARM É responsável Pelo controle De armas Tenha isso em mente Que o SINARM É responsável Por controlar Armas O SINARM De forma Metafórica Uma metáfora Uma metáfora O SINARM De forma metafórica Ele cuida Ele cuida Do nascimento Da arma Da sua vida útil E da sua morte Todo o processo Da arma Todo o processo Desde o seu nascimento Exemplo Desde a sua fabricação Passando pela vida útil Ou seja A arma foi roubada A arma foi extraviada A arma foi vendida A arma foi modificada E finalizando ali Com o desaparecimento Da arma Destruição Da arma Todo esse processo Todo esse processo Só um minutinho Todo esse processo Ele passa Pelo SINARM Passa pelo SINARM Tudo isso Passa pelo SINARM Tendo isso em mente Vamos ler aqui Alguns artigos Algumas competências Do SINARM Artigo 2º Inciso 1 Compete ao SINARM Identificar As características E as propriedades Da arma de folga Mediante cadastro Dois Cadastrar As armas de fogo De fogo Produzidas Importadas E vendidas No país As armas Que são Produzidas No Brasil Devem ser Cadastradas No SINARM O SINARM Portanto Faz o cadastro Dessas armas Você Por exemplo Adquiriu Uma arma de fogo Olha que interessante Você por exemplo Adquiriu uma arma de fogo Comprou uma arma Essa arma Está na loja Ela está cadastrada No SINARM O SINARM Cadastrou Essa loja O SINARM Cadastrou O proprietário Da loja Olha aqui Artigo 2º Artigo 2º Inciso 9º Compete ao SINARM 9º Cadastrar Mediante registro Os produtores Atacadistas E varejistas Exportadores E importadores Autorizados De arma de fogo Acessório Munição E munição Quem vende As armas de fogo O cadastro Dessas pessoas Está no SINARM Vá agora Lá para o seu Artigo 4º Parágrafo 3º Artigo 4º Parágrafo 3º Fala assim A empresa Que comercializar Armas de fogo Em todo o território Nacional Ela é obrigada A comunicar A venda A autoridade Competente Bem como manter Banco de dados Quem é Essa autoridade Competente SINARM Em suma Você compra uma arma Você vai na loja Aquele varejista Aquele lojista Aquele atacadista Aquele produtor Ele está cadastrado No SINARM Você compra a arma Você adquire a arma Esses dados São encaminhados Ao SINARM O SINARM Muda A propriedade Da arma Opa Antigamente A arma Estava No nome Da loja X Mas o Mangabeira O Manguinha Comprou uma arma Então Está agora Com o Mangabeira Isso é Para manter O controle De armas de fogo Essa é a função Do SINARM A loja vendeu Comunica ao SINARM Essa é a ideia Que o SINARM Faz o controle De armas de fogo Artigo 2º Artigo 2º Inciso 3 O artigo 2º Inciso 3 Vai dizer assim Compete ao SINARM Cadastrar As autorizações De porte De arma de fogo E as renovações Expedidas Pela Polícia Federal Vamos lá Compete Compete a Polícia Federal Compete A Polícia Federal Conceder O porte De arma de fogo Para caçadores De subsistência Desculpa Compete A Polícia Federal Conceder O porte De arma de fogo Na categoria Caçador Para subsistência Artigo 6º Parágrafo 5º Artigo 6º Parágrafo 5º A Polícia Federal Ela é a autoridade competente Para conceder o porte De arma de fogo De caçadores Para subsistência E adivinha Esse porte É cadastrado No SINARM A Polícia Federal Ela é competente Para conceder o porte De arma de fogo Dos empregados Das empresas De transporte De valores Das empresas De segurança privada Artigo 7º Artigo 7º A Polícia Federal Ela é Ela Ela É a autoridade competente É o órgão competente Para conceder o porte E adivinha Esse porte É cadastrado No SINARM A Polícia Federal É competente Para autorizar O porte De arma de fogo O porte De arma de fogo Dos servidores Que fazem a segurança Dos tribunais Dos servidores Que fazem As seguranças Lá do Ministério Público E adivinha Isso é cadastrado No SINARM Isso está no Artigo 7º A Artigo 7º A Polícia Federal Ela é competente Para autorizar O porte De arma de fogo Particular Artigo 10 E adivinha Isso vai estar Cadastrado No SINARM Em suma Galera O SINARM Cuida do controle De armas De fogo A arma A arma é produzida SINARM 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 A arma é vendida SINARM 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 Bora para o próximo inciso Artigo 2º Inciso Deixa eu ver aqui Inciso 7 Cadastrar 7 As apreensões De arma de fogo Inclusive as vinculadas A procedimentos policiais E judiciais Olha o inciso 4 Artigo 2º Inciso 4 Artigo 2º Inciso 4 Cadastrar As transferências De propriedade Os extravios Furto Roubo E outras formas De ocorrência Suscetíveis de alterar Os dados cadastrais Inclusive As decorrentes De fechamento De empresas Segurança privada Você Teve a sua arma Extraviada Você Teve a sua arma Perdida Você vai Se dirigir A delegacia De polícia E lá A autoridade competente Vai comunicar Ao Sinarme Galera É meio que óbvio O Sinarme Funciona como Um armazenamento De dados Funciona como Uma secretaria Vamos lá Agora Exemplos A loja Vendeu uma arma Para você A loja diz Sinarme A arma Não está mais comigo Está com mangabeira Sinarme A arma está com mangabeira Então Para o Sinarme A arma Está comigo Mangabeira Eu perdi Minha arma De fogo Fui roubado Furtado Eu vou Na delegacia E falo Delegado Minha arma Foi furtada Aí ele Beleza Comunica ao Sinarme Sinarme A arma Não está mais com mangabeira Ela foi furtada Beleza Meses depois Em outro estado A polícia A polícia A polícia A polícia Municipal Ela faz Operação E Acham a arma E a arma Não tem registro Mas a arma Não está no nome Daquele portador E aí Identifica que a arma É minha Como é que ele Identifica isso Sinarme Identificou que a arma É minha Portanto Achamos a arma É assim que funciona O Sinarme Essa é a lógica Da lei Portanto O Sinarme Controla Tudo isso Eu garanto Que agora Quando você for ler Os incisos Você vai ter Uma melhor compreensão Do dispositivo legal Garanto pra você Beleza Vou continuar Vou continuar E agora Vou falar Da posse De arma de fogo Posse De arma de fogo Primeiro ponto Porte É diferente de Posse Porte E posse Posse Intramuros No interior Da residência Ou dependência Desta Ou ainda No seu local De trabalho Se você For o titular Ou responsável Legal Cara Meu cabelo Tá bagunçado Né Peraí Tem meu cabelo Aqui Um filé Agora Agora sim Papai Agora sim Cabeleiro Aqui Vamos lá Deixa eu falar Com a galera Aqui Antes de começar Faça o feedback Aí Faça o feedback Pra gente falar Da posse De arma de fogo Se fui careca Não me lembro Doido Cabeludo Aqui Filé Chupa Marcos Conta assim Hashtag Chupa Marcos Moreira O cara Tá careca O Marcos Tá careca Pra caralho Parece No cebolinha Só a cabeça Assim Só a cabeça E uns fiozinhos Puta que pariu Chupa Marcos Hashtag Chupa Marcos Cabeludo é o Ayres Nunca fui careca Na minha vida Nunca fui careca 26 mil Cadê lá Galera Tem pdf Não Bota no google Bota no google Digita a lei Que aparece É a coisa mais simples Que tem isso aí Vamos lá Vamos lá Posse De arma de fogo Galera Tem pdf Não Vai no google Digita a lei Que aparece É simples É básico Tem pdf não Pdf é Quando você Elaborar algo mais Na tora Na guerra Na selva Vamos lá Posse de arma de fogo Vamos lá Desculpa Posse e porte O que é a posse A posse é o direito Que você tem De manter a arma Manter a arma No interior No interior De sua residência Ou dependência Dela Ou no local De trabalho Interior Da residência Ou dependência Dela Ou no local De trabalho Isso é a posse A posse é Intramuros A posse é Intramuros O que é o porte O porte É o direito De você sair Na rua Com a arma de fogo Eu tenho o direito Ao porte De arma de fogo Eu posso sair Com a minha arma Para onde eu quiser É um direito meu Que a lei me garante Posse Intramuros Porte Extramuros Vamos falar Do Da Posse Posse Artigo 3º Fala assim É obrigatório O registro Da arma de fogo No órgão Competente É obrigatório O registro Da arma de fogo No órgão Competente O que é o registro? É o certificado De registro De arma de fogo Uma arma Para ter validade Uma arma Para estar Legalmente Amparada Precisa de Registro Precisa de Registro É um documento Da arma Assim como Seu cargo Tem um documento Assim como Você tem um documento Assim como Tudo hoje Tem um documento A arma Tem a porra Do documento A arma X, X, X Porque a minha arma Não está aqui não Minha arma Minha arma está ali Enfim Tem lá assim Tem uma armazinha aqui É dessa numeração X, Y, Z 4, 8, 9, 5 Pronto Essa é Numação da arma É por essa numeração Que vamos identificar A arma de fogo Toda arma Para ter Legal Para ser legal Precisa do Registro Se uma arma Não tem registro Ela é Ilegal Se ela não tem registro Ela é Ilegal Se ela está registrada Em nome de outra pessoa Mas você está Portando Você está possuindo Você está Ilegal Arma para ser Legal Precisa ter Registro Beleza professor Mas como é que eu faço Para ter o registro Dessa arma de fogo Como é que eu faço Para obter A arma de fogo Galera Não vai ficar salvo Não fica salvo Não fica Diz aqui Artigo 4 Artigo 4 Para adquirir arma de fogo De uso permitido Interessado Deverá Além de declarar A efetiva Necessidade Ou seja Um primeiro requisito Você deve declarar O porquê que você Precisa da arma Aí eu tenho Comprovação de Indoneidade Comprovação de Indoneidade Que você é uma pessoa Idônea Aí eu tenho Mediante Comprovação De certidões Negativas Da polícia Federal Justiça estadual Militar Eleitoral Enfim 2 Apresentação De documento Comprobatório De ocupação Lícita E residência Certa Foi mal Ocupação Lícita E residência Certa 3 Comprovação De capacidade Técnica Teste de tiro E aptidão Psicológica Você pega Toda a sua Documentação E vai pra onde? Sinarme Que fica No âmbito Da polícia federal Você vai no Sinarme Que fica No âmbito Da polícia Federal Parágrafo Primeiro O Sinarme Parágrafo Primeiro O Sinarme Expedirá A autorização De compra De arma De fogo Após Atendidos Os requisitos Anteriormente Estabelecidos Em nome Do requerente E para Arma Indicada Sendo Intransferível Essa Autorização Você preenche Todos os requisitos Vai no Sinarme Que é na Polícia Federal No Sinarme E Ele autoriza Você comprar A arma De fogo Aí você Depois vai Na loja Ô loja Adivinha O Sinarme Autorizou Eu quero Essa arma Então a loja Te vende A arma De fogo E adivinha A loja Faz a comunicação Ao Sinarme Sinarme A arma Não está mais comigo Está com Mangabeira Show de bola E aí que Parágrafo Primeiro Vai dizer Que a autorização Repetindo De compra De arma De fogo Compete Ao Sinarme Compete Ao Sinarme Parágrafo Terceiro Segundo A aquisição De munição Somente Poderá ser Feita No calibre Correspondente A arma Registrada E na quantidade Estabelecida Parágrafo Terceiro Nós já Comentamos Que a empresa Que vende A arma Tem que Comunicar Ao órgão Competente Que no meu Exemplo É o Sinarme Parágrafo Quarto A empresa Que comercializa Arma de fogo Acessório Munição Responde Legalmente Por essas Mercadorias Ficando Registradas Como de sua Propriedade Enquanto Não forem Vendidas Isso aqui É o registro Anota Registro Precário Registro Precário Por que precário Porque é temporário Temporário Precário Parágrafo Quinto A comercialização De arma de fogo Acessório Munição Entre pessoas Físicas Somente Será Afetivada Mediante A autorização Do Sinarme Vamos lá Quem autoriza Os lojistas As pessoas Jurídicas A venderem E comercializarem Armas de fogo Exército Comando Do Exército Entre pessoas Físicas De forma Legal Não existe Venda Me dá a arma Que eu te dou o dinheiro Não É doação Para fins Da polícia Federal Quando você Vende uma arma Essa arma Foi doada Você doou A arma de fogo Massa Parágrafo Quinto Professor Show de bola Muito massa Comprei Minha arma De fogo Eu tenho Um registro Da arma De fogo A tua arma Está registrada Tem um documento Qual é o teu direito Ficar com a arma Em casa Só isso Ficar com a arma Em casa Professor Professor Quero atirar Minas o direito A Posse Crafo Posse Registro Posse O registro Só te dá direito A Posse O registro Só te dá direito A Posse O que é posse É ficar com a arma Em casa Ou no trabalho No trabalho Se for o titular Ou o responsável Legal Show de bola É o que vai dizer O artigo 5º O craft Certificado De registro De arma de fogo Com validade Em todo O território Nacional Autoriza O seu proprietário A manter a arma Exclusivamente 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 No interior De sua residência Ou domicílio Ou dependência Desses Ou ainda No seu local De trabalho Desde que seja Titular Ou responsável Legal Parágrafo Primeiro O certificado De registro De arma de fogo Expedido Pela polícia Federal E precedido De autorização Do Sinarme Repito O Sinarme Autoriza A compra E a PF Emite o Craft A PF Emite o Craft O Sinarme Autoriza A compra E a PF Emite o Craft Show de bola Chupa Marcos Cabeludo Cabeludo papai Se foi careca Eu me esqueci Cabelo demais Menino Filé papai Beleza Finalizamos o Ó Já falamos de Sinarme Deu aqui Uma visão geral Visão geral Falei Da posse Vou falar agora Do porte De arma de fogo Vou falar agora Do porte De arma de fogo Cara Não pode Transportar De casa Para o trabalho Não pode Ou é casa Ou é trabalho Ou é casa Ou é trabalho Ou é casa Ou é trabalho Tanto é que Um dos requisitos Os requisitos É que A residência Seja Certa Residência Certa Beleza O CAC pode Show de bola O CAC pode Exportar A arma municiada Beleza Vamos continuar Falamos da posse Vamos falar Do porte De arma De fogo Porte De arma De fogo Vamos lá Seguinte Eu falei Que a posse É intramuros O porte É extramuros Para que alguém Tenha o porte De arma de fogo Um dos três Ou o porte Aliás Um dos dois Ou o porte Ele é funcional Em razão Da função Em razão Da função Ou o porte É particular Porte de arma De fogo Ou é funcional Em razão Da função Ou ele é Particular O particular Está no artigo Dez O particular Está no artigo Dez Diz assim Artigo Artigo dez A autorização Para o porte De arma De fogo De uso Permitido Em todo O território Nacional É da competência Da polícia Federal E somente Será concedido Após a autorização Do sinarme Por que isso Porque lembra No artigo quinto Parágrafo Artigo quarto Parágrafo primeiro Eu tenho lá A autorização Que o sinarme Emite Para você Comprar arma de fogo Então primeiro Preenche Todos os requisitos Todos Do artigo quarto Depois tu pede A autorização Para portar Diz assim A autorização Parágrafo Primeiro Desculpa Prevista Esse artigo Poderá ser concedida Com eficácia temporária E territorial limitada E dependerá De o requerente Aí eu tenho Demonstrar a efetiva Necessidade Por exercício Da atividade Profissional Ou Risco A sua Integridade física Dois Atender aos requisitos Do artigo quarto Vimos isso agora E atender E apresentar Documento De propriedade Da arma de fogo Bem como Seu devido Registro Ou competente Ou seja Galera Primeiro Tem que ter A posse Para depois Pedir o porte Primeiro Tem que ter A posse Para depois Pedir o porte Foi autorizado Foi encontrado Bêbado Por aí Bêbado Por aí Ou Drogado Você perde O seu porte É o parágrafo Segundo Fala assim A autorização De porte De arma de fogo Perderá Mas a autorização De porte De arma de fogo Perderá Automaticamente Sua eficácia Você perde Caso o portador Dele Seja detido Ou abordado Em estado De briaguez Ou Drogado Substâncias Químicas Ou Alucinógenas É o artigo 10 Que é o porte Particular O artigo 10 Traz o porte Particular Vamos agora Para o porte Funcional Vamos agora Para o porte Funcional Vamos lá Não dá tempo Eu explicar A lógica Do Dos artigos De forma De forma Fundamentada Mas eu vou ser Objetivo Com você Eu vou ser Objetivo Com você Vou te falar E você anota Vou te falar E você anota Vou te falar E você anota Depois Em uma aula presencial Em uma aula online Eu explico Porque nesse caso Eu preciso Do quadro É que eu não tenho quadro É que é no gogó mesmo Vamos aqui O artigo 6 Do estatuto Do desarmamento Diz É proibido O porte De arma de fogo Em todo O território Nacional Salvo Para os casos Previstos Em legislação Própria E para Regra Geral Regra Geral Ninguém pode Portar arma de fogo Essa é a regra O porte É proibido No entanto Nós temos Ressalvas Pessoas que podem Portar arma de fogo Artigo 6 Diz Os casos Previstos Em legislação Própria Os casos Previstos Em legislação Própria Exemplo Na lei Na lei Que trata Da regulamentação Da carreira Dos juízes Lá vai dizer Que o juiz Pode portar arma de fogo Mas isso Não está aqui No estatuto Está na legislação Própria Um exemplo Vamos lá Anote No seu caderno Pessoas Que podem Portar Arma de fogo Em todo O território Nacional E fora De serviço Anote Pessoas Que podem Portar arma de fogo Em todo Território Nacional E fora De serviço Fora de serviço E em âmbito Nacional Mota aí Integrantes Das forças Armadas Isso de acordo Com o estatuto Do desarmamento Isso de acordo Com o estatuto Do desarmamento Integrantes Das forças Armadas Integrantes Do artigo 144 Caput 144 Caput Da CF Aí eu tenho PF PRF PFF Polícia Civil Polícia Militar Corpo de Bombeiros Militares E policiais Penais Por que? Porque temos Artigo 144 Caput Não inclui Agora As guardas Lembrando Eu estou falando Das pessoas Que podem Portar arma de fogo Em todo O território Nacional E fora De serviço Que mais? Integrantes Da ABIN Os agentes Da ABIN E os agentes Que trabalham Na segurança Do gabinete Da presidência Da república Bem como Bem como Policiais Legislativos Tanto No âmbito Do Senado Federal Como no âmbito Da Câmara Dos Deputados É o artigo 6º Inciso 1 Anota Artigo 6º Inciso 1 2 5 E 6 1 2 5 E 6 Esses Podem Portar arma de fogo Em todo O território Nacional E fora De serviço Próximo tópico Anota Autoridades Que podem Portar arma De fogo Arma de fogo Em âmbito Estadual Em âmbito Estadual Dentro E fora De serviço Dentro E fora De serviço Quem são Esses? Guardas Municipais Do inciso 3 Guardas Municipais Do inciso 3 Fala assim Os integrantes Das guardas Municipais Das capitais Dos estados E dos municípios Com mais de 500 mil habitantes Nas condições Do regulamento A polícia federal Tem um regulamento Que trata disso E lá Vai dizer Que no âmbito Estadual As guardas Das capitais E dos municípios Com mais de 500 mil habitantes Nesse caso Podem portar arma De fogo Dentro E fora De serviço Dentro E fora De serviço E em âmbito Estadual E em âmbito Estadual É o artigo Sexto Inciso 3 Artigo Sexto Inciso 3 Artigo Sexto Inciso 3 Artigo Sexto Inciso 3 Beleza Show de bola Professor E o Eusébio Se encaixa aqui? Não O Eusébio tem em média Sei lá 50 60 mil Habitantes O Eusébio não chega A 500 mil não É 50 55 por aí Beleza? Agora Autoridades Que podem portar Arma de fogo Arma de fogo É dentro 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 de serviço Dentro de serviço É o artigo Sexto Inciso 4 Integrantes Das guardas Municipais Com mais De 50 mil E menos De 500 mil Habitantes Quando em Serviço Que é o caso Dos policiais Do Eusébio Tem porte De arma De fogo Mas em serviço Tem porte De arma de fogo Mas em serviço Tanto é Que assim Está previsto No estatuto Do desarmamento Daqui a pouco Eu falo De eliminar Escute Daqui a pouco Eu falo De eliminar Do STF Referente a isso Daqui a pouco Eu falo De eliminar Do STF Referente a isso Outro Grupo De Guardas Municipais De policiais Municipais Que podem portar Arma de fogo Em serviço É o artigo Sexto Parágrafo Sétimo Artigo Sexto Parágrafo Sétimo Diz assim Aos integrantes Das guardas Municipais Dos municípios Que integram Regiões Metropolitanas Será autorizado Porta Arma de fogo Quando em Serviço Repetindo Repetindo Dentro e fora De serviço Em âmbito Estadual Os guardas Os guardas Municipais Das capitais Dos estados E dos municípios Com mais de 500 mil Habitantes Exemplo Aqui Obviamente Fortaleza Exemplo Fortaleza Os guardas Municipais Que tem população Entre 50 E 500 mil Habitantes 50 e 500 mil Pode Em serviço Os guardas Das regiões Metropolitanas Podem Em serviço Podem Em serviço Show de bola Show de bola E aí pra você Que vai fazer a guarda do Eusébio Eu sugiro Sugiro não Eu te obrigo Determino Que você leia Porque cai em prova Porque você leia Que você leia O parágrafo Deixa eu ver O parágrafo Terceiro Você deve Obrigatoriamente Ler O artigo sexto Parágrafo Terceiro O artigo sexto Parágrafo Terceiro Porque ele sempre Cai em prova Tá Ele sempre Cai em prova Artigo sexto Parágrafo Terceiro Show de bola Que eu sei Vamos lá O Pedro pergunta Professor E vigilantes A regra do vigilante Tá no artigo sétimo Lá vai dizer Aqui ó Vou ler pra vocês Artigo sétimo Vigilante As armas de fogo Utilizadas Pelas empresas Pelos empregados De empresa Segurança privada E transporte De valores Constituídas Na forma da lei Serão de propriedade Responsabilidade De guarda Das empresas Portanto As armas Utilizadas Pelas Pelos vigilantes Pelos seguranças Privados Eles As armas São de responsabilidade Da empresa Somente Podendo ser usada Em Serviço Perceba que aqui Ele não vai trazer Um limite territorial Não traz Ele não traz Um limite territorial Por que? Porque é muito É muito comum Por exemplo Uma empresa De transporte De valores Transferir De um estado Para o outro Com vigilante armado Né? É... E o certificado De registro E a autorização De porte Expedido Pela polícia Federal Em nome da Empresa Em nome da Empresa Em nome da Empresa Show de bola Galera É isso Tá? Parte administrativa O que eu arrisco É isso Não cai decreto Para vocês Então a galera Que está perguntando Aí Professor E os CACs Quantas munições Quantas autorizações Quantas armas Eu posso ter Quantas munições Posso comprar Galera Foco No edital Foco No edital Foco no edital O teu edital Tem uma ruma De coisa Para estudar Então esquece Decreto Esquece essa porra Porque não vai cair Para você Só vai Te prejudicar Só isso Só isso Se você tem curiosidade Em saber o decreto Pesquisa Dá uma olhadinha E massa Agora Bizu Para você De graça Para você Não se prejudicar Não leva para a sala Não adianta Ficar Viajando Porque Na tua prova Da polícia Do Eusébio Não vai ter isso Não vai ter isso Massa Naldo Lima Professor E eliminado Do STF Ministro Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes Ele concedeu Em sede E eliminar A autorização Para qualquer Guarda municipal Independentemente Do município Da população Da estrutura Ter Ter o direito Ao porte De arma de fogo De acordo Com a decisão Do STF O guarda municipal Não interessa A quantidade Não interessa A estrutura Do município Ele tem direito Ao porte De arma De fogo Sim De acordo Com o STF Mas não esquece Não esquece De acordo Com a lei É isso aqui Leva Para sua prova A lei Eu estou tentando Te ajudar Eu estou tentando Te ajudar Se você não quer Ser ajudado Para ser Desculpa Letra de lei Letra de lei Vai por mim Vai por mim Vai por mim Letra De Lei Letra De Lei Não viaja Fala igual O nosso professor E amigo Dilma Não viaja Na maionese Leva só O básico Para a prova Se tu Se tu se aprofundar Se tu aprofundar Querer ver decreto Ou tu Querer ver STF Não vai fazer Bem para você Nessa prova Não vai fazer Somente em serviço Show de bola É isso Tá galera É isso É No caso De falecimento Proprietário Da arma Vai ver O decreto Lá no decreto Tem isso Lá no decreto Tem isso Lá no decreto Tem isso As atualizações Que tiveram São Só de 2003 2009 Isso 2019 2019 Vamos lá galera É o seguinte É É o seguinte Domingo Tá Domingo Pacha galera Pergunta Puta que pariu Domingo Galera Na boa Vocês tem que se ajudar Tem que se ajudar Eu acabei de falar Que só cai a porra da lei O cara perguntou sobre decreto Não cai decreto Monstro Não cai decreto Foca na lei Foca na lei Se quer ver decreto Sai da live Deixar aqui Só quem quer fazer A guarda A polícia Do Eusébio Tratando e prejudicar A galera É proposital Só pode Só pode Foca na lei Cai a porra da lei Foca na lei Esquece decreto Galera é osso Sim Vamos lá Live Live Dia Domingo Domingo Eu vou ter uma live No Instagram Privado Onde o aluno recebe Um material didático Que vai conter ali Um material de apoio E 30 questões De estatuto Do desarmamento 30 questões De estatuto Do desarmamento Então Se você tem interesse Em participar Dessa live Manda pra mim Direct Ela é privada Ela é privada São apenas Sem vagas São sem vagas só É um Instagram Privado Tem um grupo De estudos Um grupo de whatsapp Onde eu mando lá As questões E domingo Em torno de uma hora Uma hora e meia Eu faço essa live Resolvendo 30 questões Você recebe Um material de apoio Um pdf comentado Juntamente com as questões 10 reais 10 reais Sobre as minhas questões Da guarda do Eusébio Da polícia do Eusébio Não terminei ainda A expectativa é que até Quarta-feira Até quinta-feira Eu terminei isso E aí na sexta Comece a comercialização Mas eu não tenho ainda O material completo Eu comecei a fazer Domingo Sábado Fiz lei Maria da Penha Não Fiz lei de drogas Fiz racismo E desarmamento Deu 190 questões As três Não Deu 210 questões Então eu quero fazer Pelo menos 400 questões Pra vocês Questões comentadas E letra de lei Galera Vai dar merda Se você ficar viajando Vai dar merda Pode te prejudicar No teu concurso Você me conhece Por exemplo Hoje Na turma do Tiradentes Do centro Eu passei uma aula inteira Falando de cinco artigos Da lei de abuso De autoridade Falei de STF STJ Jurisprudência Doutrina Porque existe sim Na polícia civil Uma grande probabilidade De ser cobrado Quando eu for dar aula Pra você Da polícia Do Eusébio Lei de abuso É uma aula No máximo No máximo Se der Eu dou isso aí Em uma hora Uma hora e meia Porque eu vou focar Naquilo que vai cair Na sua prova Eu não vou levar Pra você Informação desnecessária Eu não vou fazer isso Com você Eu não vou Fazer isso com você Eu vou levar Pra sua prova Eu vou levar Pra aula O necessário Pra você Levar pra sua prova Cola no manguinho Que dá certo Não viaja Não adianta Que ele saiba De decreto Não vai dar certo Show de bola Beleza É isso Tá É isso Vou ficando por aqui Galera Eu fiz duas lives Pelo Youtube Do Colégio Cheira Dentes Tá Comento o edital Inteiro Eu comento O edital Inteiro lá Detalhe por detalhe É Então Então assim Se você eventualmente Não viu a live Se você não viu o edital Que eu acho um erro Tá Eu acho um erro Se você não viu o edital Que eu acho um erro Eu fiz pra você Um resumo do edital No Youtube Vai no meu canal do Youtube Assiste lá Porque é tua obrigação Ler o edital Eu vejo a galera aqui Perguntando coisa básica Quando é a prova Às vezes que vocês começaram O que é que cai Galera Isso tudo Tá no edital Eu já fiz isso aí Comentar O edital Então Vai no meu canal do Youtube Dá uma olhada Dá uma olhada Para de querer ter Tudo na mão Tudo mastigadinho Isso não te faz bem Isso te acomoda Isso te deixa preguiçoso Começa de fato A pesquisar Começa de fato A pesquisar A ir atrás E realmente Recorrer ao professor Somente quando Indispensável Quando você realmente Não conseguir Assim Fazer mais nada Assim Nada aí Realmente O professor É pra isso Agora o básico Quando é a prova Professor Cai o que? Quais são as matérias? Pelo amor de Deus Galera Pelo amor de Deus Se você não quer ler Nenhum edital Do seu concurso Fico triste Fico triste Porque A galera Me pergunta O simples Professor Quanto é a inscrição? Professor Só quantas questões? Meu amigo Isso é o básico Isso é o básico Tá? Mas Fiz Pra te ajudar Tá lá no meu canal Do Youtube Comentado Ou No Youtube Do Colégio Tiradentes Valeu Vou ficando por aqui Essa semana Eu marco uma outra live Vou fazer também Aqui de Desarmamento Vou falar da parte Criminal Tá? Vou falar da parte Criminal Essa semana ainda Focada na guarda Do Eusébio Focada Na guarda Do Eusébio É letra de lei Comentário Que a banca pode cobrar Não vou falar de Caminhão De táxi Arma quebrada Arma desmoniciada Arma com a mola Fudida Arma achada no lixo Arma Isso não cai Não cai É letra de lei Só o bizu mesmo assim Pra tu Chegar na questão E marcar Se você Se você quiser Receber as informações Mastigadinhas No ponto Sem viajar Vem com a gente Beleza? Valeu galera É isso mesmo Faz o tamizeto Leve de tal Massa Faz o tamizeto Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O que mais aqui? Valeu professor Valeu Gustavo Galera Brincadeiras à parte É isso tá? Tamo junto É isso mesmo Se você gostou Dessa live Bate o print Me marca nos stories Que eu vou repostar E aí divulga O nosso canal Divulga o nosso Instagram Coloca nos grupos WhatsApp Que o professor O Ayres Barros Fazendo live aí Toda semana Comendando edital Trazendo novidades Pra vocês Questões diariamente Pra que a gente Realmente consiga aí Crescer ainda mais No ramo dos concursos públicos Beleza? Valeu Tamo junto tá? E leia o edital Pelo amor de Deus Valeu